Cadê nosso petróleo? Cadê o nosso dinheiro? Foi parar lá nas Bahamas Nas peluncas no estrangeiro A lava jato nem aí Mostrou ao mundo inteiro A pouca falta de vergonha De alguns brasileiros Tamanha crise tá aí Detona o país inteiro É só mais uma frustração Sofre o povo brasileiro Igual a diva idolatrava Que sem o trono ficou Agora vai debrando a crise Procurando Pokémon Pokémon, Pokémon Mas que joguinho legal Pokémon, Pokémon Benevirtual Pokémon, Pokémon Gênio universal Pokémon, Pokémon Nesse carnaval Some com essa crise Rumo a espaço sideral Olha o você É perigo Ele é danado por dinheiro do povo Interessei Só quer tchutchu E essa crise é culpa do Pikachu Pikachu Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pikachu Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pikachu Pica, pica, pica Pica, pica Pikachu Dá um jeito nessa crise Ovo captura Tchu Pokémon, Pokémon Mas que joguinho legal Pokémon, Pokémon Benevirtual Pokémon, Pokémon Gênio universal Pokémon, Pokémon, nesse carnaval Some com essa crise rumo a espaço sideral Olha o você, é perigo Ele é danado por dinheiro do povo Interessei, só que é tchutchu E essa crise é culpa do Pikachu Pikachu Dá um jeito nessa crise, ouvo o Captura-Chu Pokémon, Pokémon, mas que joguinho legal Pokémon, Pokémon, pena é virtual Pokémon, Pokémon, gênio universal Pokémon, Pokémon, nesse carnaval Carnaval, some com essa crise rumo a espaço sideral Vamos te cansar, Pokémon, Pokémon Embaixo da cama não tá, Pokémon, Pokémon Tá no quintal, Pokémon, Pokémon Vou te passar o sal, Pokémon, Pokémon Nesse carnaval, some com essa crise rumo a espaço sideral Música